Hoje foi bastante coisa, né, cara. Hoje foi absurdo, né, tanta troca, né, de informação aí mesmo. Podemos falar um pouquinho, lá, daquele Deus, né, mas já foi batido aí, chegamos naquela relação lá de que é o próprio medo, né, que deu origem, é isso aí. No fundo, você vê que é só uma palavra, né, mas o que eu achei interessante hoje, porque o ponto que você lançou, que foi mesmo pela observação passiva, não tem como saber o que é viver correto. E eu penso, cara, porque, no fundo, né, a observação passiva, ela é o que permite ver a estrutura, né, é como se ficasse, se fosse um olho ligado, 24 horas ali, né, vendo o falso, né, cartão, então ela fica nisso, né, ela permite pegar o jogo da estrutura, ela faz esse papel, né, ela cumpre pra quem a observação chegou, né. Então, o modo de viver aí, né, correto e tal, isso aí, a observação passiva, ela, isso pode vir de outra forma, né, a gente tava conversando ali, pode ser um estalo aí, né, um insight, alguma coisa e tal. Mas a observação passiva, né, não sei, mas a observação passiva, ela, me parece que ela, ela é isso, né, é uma capacidade de ver o falso, de ver a estrutura, né. Então, o que vai surgindo, assim, não sobrou nada pra se apoiar, né, é uma sensação bem forte de não saber, né, o que fazer, né, de não achar sentido, é uma sensação bem forte, mas sem nenhum pânico, né, nada, sem pânico algum, né. E o que, o que vem ocorrendo aqui, e isso é fato, eu posso dizer aqui que é uma, algo que vem acontecendo, é que a tensão, cara, novamente, né, já passei por esse momento e vem acontecendo de novo. A tensão, ela vai sendo lançada de uma forma que eu não compreendo praquilo que tá ocorrendo aqui agora, né, então, por incrível que pareça, né, pras coisas que estão acontecendo, assim, ao meu redor aqui, né, se eu tivesse que falar o que tá ocorrendo no momento, é isso. Como foram 40 anos aí vivendo nas ideias, né, no mundo das ideias, então soa muito estranho, né, e é estranho, eu percebo que é estranho, porque é como se você estivesse abandonando uma puta de uma muleta, né, cara, que era o tempo inteiro pensando, segurando uma ideia, e é bem provável que a sensação de insegurança venha disso, bem provável. Então é bem provável que daí o medo veio disso, né, dessa sensação, essa sensação aí, né, não tem nem por que nomear nada. Mas é interessante o momento do processo de perceber a incapacidade, né, da estrutura, a incapacidade do raciocínio, do intelecto de chegar em algum lugar, né, de ver isso, claramente. Acho que a observação aí, ela faz esse papel. Além disso, eu não sei, cara. Chega num ponto de não ser. Realmente não ser. A gente chega num outro ponto interessante que também não serve nada, né, o outro falar pra gente que sabe, o outro descrever, o outro contar, né, a sua experiência e tal, 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 né. Não adianta muito não, né, cara, porque precisa matar a sede nossa, né, esse aqui, né. Enfim, o que tem é isso, né, ficar com isso aí. Ficar com esse lance aí. O resto não tem, cara. É, e entra um lance muito louco também, né, Alt? Tudo isso aqui que vos fala é passado pelo crivo da estrutura, né. Então, ainda tem por cima isso aí, né, cara. É a estrutura, porque a grosso modo mesmo não tem nada, 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 né, cara. É tudo palavra sobre palavra, sobre pensamento, sobre pensamento, sobre ideia, sobre ideia, formando uma linha de raciocínio que, na verdade, não, aparenta ter, né, alguma coerência e tal, né, mas não é claro isso, né. Se não tem essa observação, né, vai embora, né, acreditando que tudo isso é o real, né. A vida é isso, tal, tal, tal. Então, arrebentou, né, velho. Arrebentou essa coisa aí, né, cara. Deixou muito cru, né, assim, o viver, né. Deixou muito cru, né, cara, porque arrancou esse modo de operar que a gente tinha por certo, né. Tirou isso aí, né. Isso é muito louco. Isso vem acontecendo, você perceber, assim, de forma muito rápida, pô, mais um truque, né, mais um truque. Tá, mais um truque. Mais um truque, e vai. Truque atrás de truque, né. A percepção, então, ela muda um pouquinho, né. Então, tem um esclarecimento sobre algo, mas aquilo também não é a verdade, né. Só teve uma compreensão ali, e mesmo essa compreensão, ela também não é conclusão nenhuma de nada, né, cara. Então, a gente vai ficando nisso, né. Não tem conclusão. Não tem ainda um final, um desfecho. Não teve nada disso, né. É esquisito até de se comunicar. Essa é a fase que tá aqui. É esquisito de se comunicar. Por quê? Porque é só uma estrutura, né, cara. É só pensamento. Pensamento não tem valor nenhum, né, cara. A grosso modo, ele não existe. Só existe lá no mundo, o imaginário do Dr. Parnassos lá, né. Só lá. Então, bem louco, cara. Bem louco, bem louco. Com certeza, você já passou esse momento, assim, de tempo em tempo. Parece que o bagulho vai dando um novo bug. Assim, ó. Vai crivando, crivando, vai crivando. E vamos ver o que vai dar. Vamos observando, né, cara. E vamos ver o que vai dar.